Opa, e aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos de volta para mais um vídeo top aqui nesse canal Estamos de volta no T-Infect, né? Jogo sobrevivência é muito top, estamos com uma série muito da hora aqui no canal E se você é novo, fica aí no Paracadê nesse vídeo aqui Recomendo que passe na playlist, tá noizinho aí em cima Pra saber toda a nossa evolução até aqui E no último episódio que nós postou aí no canal Eu fiz aí a bigorna, eu fiz aí a bancada avançada E também o extrator de minério Isso mesmo, eu fiz uma exploração pra poder estar fazendo isso Porque depois da atualização, tudo que você precisa, meus amigos Tudo que você precisa hoje em dia pra fazer Você precisa aprender a tecnologia Você não vai procurar mais a tecnologia específica como antigamente E agora quase tudo precisa de tecnologia Como por exemplo o extrator que de primeiro não tinha e agora tem Isso força você a explorar mais um mapa E eu tô até colocando com a seta todos os locais que eu já estou explorando e conseguindo as tecnologias Nesse local aqui eu consegui duas tecnologias Dois papéis pra aprender as tecnologias que eu preciso Ok? E galera, pra que eu fiz a bancada avançada e também pra que eu fiz a bigorna? Porque hoje, no vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo essas ferramentas aqui Olha isso aqui, a ponta de lança de aço Eu preciso disso aqui, preciso desse cara aqui Cabeça de picareta de ferro, né? Então eu vou precisar fazer todas as minhas ferramentas Menos a katana, porque a katana é horrível, tá? No canto dela eu vou fazer aqui a lança, tá? A lança, machado, picareta e também a besta Que precisa de cicorda, linha e lingote de aço No caso eu vou precisar de dois aços, né? Eu preciso fazer dois lingotes de aço aí, mano Né? Então, vamos embora, meus amigos Vamos fazer aqui Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui Vou estar indo explorar ali a mina, né? Então vamos explorar Ó, eu tenho apenas um aqui, cara, ó Eu posso fazer a liga de aço Como é que faz a liga de aço, mano? Você vem aqui na bigorna, coloca esses dois e faz aqui a liga de aço E você já tem agora uma liga de aço Inclusive eu vou até ligar esse aqui E eu vou lá na mineradora aqui Na mina aqui agora Na mineradora, na mina Né? Ô, tô com um pouco de sede Deixa eu pegar esse cara aqui Todos esses passarinhos aqui eu preciso coletar Coletar porque precisa de pena pra... Né? Beleza Agora, meu gente Deixa eu comer Cadê a velancia? A velancia ficou lá, cara Eu não tenho espaço aqui, tá ligado? Deixa eu comer essas coisas aqui, mano Eu acho que agora eu posso pegar a melancia, né? Agora, como é essa aqui Pega essa aqui Como é essa aqui Que eu acho que vai aumentar A minha... É isso mesmo Foi pra 85 de ser Na mina... Na mineradora No extrator de minério Eu estou minerando alumínio Porque, se eu não me engano Com 3 alumínio Eu consigo fazer aí O vasilão maior de água, né? Então vai ter uma capacidade maior de água Tá bom? Ó Inclusive tá aqui minerando Tá minerando aí Beleza? Eu vou precisar de mais uns ferros aqui Ferro bruto, né? Preciso dele Então vou minerar por enquanto Eu não vou esperar da mineradora Que vai demorar muito Eu vou... Eu creio que aqui é mais rápido Vamos ver se nós encontramos Pelo menos mais algum Tá? Então vou precisar, mano Vou precisar pra fazer aí As nossas ferramentas melhores Tá louco? Vou pegar um cara desse Preciso do ferro Do ferro É Tem uma chance mínima De aparecer Mas aparece Então no outro vídeo Eu fiz uma mineração Que apareceu legal, né? Fora Aqui, ó Ferrinho, por favor Ferrinho Eu te peço Um ferro Ah, mano Vai ser ruim aqui, hein, mano? Vai ser ruim Pega esse ferro aqui, mano Bora Pega esse ferro aí, meu pai Pelo amor de Deus É, tem que rezar, né? As três pedras estão juntas Beleza É possível Que agora não venha, né? Não é possível, mano Não é possível, cara Só porque eu preciso O jogo já entendeu Que eu preciso Aí, ó Agora eu quero mais outro Quero mais outro aí Porque Não vai, não Vou até quebrar a picareta aqui É que você não tá pegando chuva É Sim, esses caras aí Ele desespauna Quando eu salto o servidor E entro, tá? Aí, ele tá minerando Aí, alumina aí, pô Meia hora Pra minerar Três alumínio Porque tem pouco Extrator, né? Pra se É, as pedras não dão Spawn, não, mano? Vamos, meu patrão Ah, parece que não usa mais vigor Pra quebrar as coisas, mano Maravilha, né? Eita, tá difícil Um na água Quero só mais um Não é possível Que não vai Dropar pra nós Ah, esse jogo Tá de zoeira Com minha cara, mano Tá zoando Com minha cara Não é possível Tá zoando Tá de zoando O jogo tá de zoando Esse jogo não vai Com minha cara, mano Pedra, mano Esse jogo não vai Com minha cara, mano Quebrei a picareta E não veio, mano Só veio um Ainda bem Aí, finalmente Fora Pelo amor de Deus Carope demais Isso aí, mano Só um assim Só um assim Só um assim Vou botar pra minha base, né Minha base Eu tenho que focar também Na questão de comida, mano Comida, tá? Colocar na comida Porque é importante Juntaram a bigorna aqui Esse cara Vou lincotezinho de aça aí Deu chumbo Beleza O bigorna faz A ponta Ponta de aça De lança Já, né Beleza A ponta nós já fez, né Ok Só preciso desse cara Desse cara Caramba Vibra aí, meu Vibra aí Agora nós vamos fazer aqui O cara, né, mano Eu vou ver aqui A primeira ferramenta Eu vou rebolar até isso aqui Eu não quero nem saber Depois é só eu desmanchar, tá, gente? Vou criar aqui, mano Lança de aço Ah, preciso de três gravetas Eu não tô com graveta Peguei quatro gravetas Ué, peraí, peraí, peraí Calma lá Ponta de lança de aço Ponta de lança de aço Ué O que ele tá fazendo? Calma lá, mano Relaxa Vai dar certo Ah, tá, 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 tá Burrão, burrão, mano Burrão, burrão, burrão Como é que faz, mano? Tem que ser aqui, cara Aí, pô Aí, ó Nossa primeira ferramenta Está prontinha Só vem, zumbizada Só vem agora Tá? Beleza O aço foi pronto Ficou pronto aqui O aço Ok Agora Eu venho aqui na As ferramentas Aqui Pra fazer isso aqui, ó Peraí, pô Eu não precisava de tanto aço, não, né? Ah, tá É lingoto de aço pra cá, mano Pra besta Preciso de corda e lenha Uma lenha Corda Tem corda aqui, meu patrão? Se não tiver, tudo bem Tudo bem Peraí, eu vou fazer o machado logo, hein, mano Vou fazer o machadinho aqui logo Bota esses dois caras aqui, ó Faz uma picareta, ok? Colocando três Colocando três aqui, mano Faz o machado Opa, cara Ué, esse machado é grande, tá? Só pra lembrar pra você Ó Colocou Ó o tamanho dessa Dessa fila da mãe Pois é Vamos fazer o machadinho aqui agora Só colocar aqui, ó Vou dividir aqui, beleza E É Na bancada aqui, né? Machado feito Beleza Se eu não me engano Picareta é... Aí, ó Picareta feita Então já temos aqui Nossa Esse cara E esse cara Bora aqui agora Tirar aqui, meu patrão, ó Toma aí, ó Nossa A ferramenta está feita Tá feita aí Eu colhei aqui, ó Eu quero uma lenha Ok E eu quero fabricar Algumas cordas Na bancada Não é possível que eu não fiz Uma bancada normal, né, mano? Não é possível Não fiz essa bancada, cara Pera aí, mano Isso é de prego Pé Minha feita, cara Não tem espaço Deve estar pra cá? Aí, agora eu devo ter espaço agora Um, dois, três, quatro Beleza Ih, fiquei pesado O bicho está pedindo, né, mano? Fazer a minha besta agora, né, meu patrão? Um, dois, três, quatro Aí, ó Beleza O que eu vou fazer é de muito de uma vez, mano Corda pra desgrama, tá ligado? Aí, vindo sem corda Ok Agora é só criar É aqui, pô Isso aqui, isso aqui Aí Bestinha criada Perfeito Ok Ok Vou guardar Bagada, bagada avançada Fragmento de ferro Dois Pena Um Graveto Um Tá Aí você precisa desse cara Oh, pera aí Graveto Ó Desse cara, desse cara E Desse cara Ok Agora tem um dardo Agora Ok Pra eu criar vários dardo Eu vou pregar isso aqui E vamos criar aqui, meus amigos Na Na Nas fornalhas Criar esse item agora Aí Vamos criar os itens Igual os dardo, né Que nós vamos ter mais alguma coisa pra Tá fazendo aí Tem pescaria pra nós fazer também Breve aí, né Pois é Agora o cara que eu vou ter que criar, mano Esse cara aqui, mano Ó Ele mesmo O amolador Aí eu preciso da tecnologia Aí a tecnologia eu tenho Ó Amolador Cadê ele? Amolador 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 Eu vou aprender a fazer o triturador de pedra E o amolador Maravilha Aí, ó Agora eu consigo construir ele, né Meu patrão Aí, ó Amolador Tá amoladorzinho aqui, ó Beleza Pedra pequena 10 Tábuas Lingote de ferro E peça mecânica Peça mecânica 6 Tem 4 aqui Se eu não me engano Peça mecânica Faz com ferro, né Vai com cobre, mano Deixa eu ver aqui É... Lingote de ferro Na bancada avançada Lingote de ferro Exatamente Lingote de ferro Eu tenho 2 aqui, ó Aí, ó A tábuas Precisa de... Vou derrubar esse cara aqui, mano Tá bom? Vou fazer um amolador aí agora Não que precise agora desse amolador Nós já vamos fazendo já, mano Entendeu? Olha aí, como é que tá o movimento aqui, mano Ai, já ficou pronto 10, né Cadê, cadê? Pega aí um bocado Bancada avançada Aqui pela metade Aqui pela metade Aí, ó Criou o máximo 6 Foi o que deu pra criar Por enquanto E pesa quanto isso aqui, mano? Ele pesa... Tá pesando... Ó, o incês Tá pesando nem um quilo dessa aí Então tá bom Tá tranquilo Tá demais Tá muito bom Muito bom Tá muito bom Vou pegar isso aqui Pedrinhas, né Cadê a picareta Pra nós testar ela Pra nós testar a picareta Mas antes Quero dar essa Bull gigante aqui, mano 38 Quilo, mano É tudo isso aqui, mano Tudo isso aqui pesando No inventário Aí, ó 27 ainda Mesmo assim ainda tá pesado Mesmo assim ainda tá pesado O negócio, mano Pelo amor de Deus, mano Ó, a diferença Ah, agora aqui vai dar pra nós minerar Até não querer mais, mano Não podia dizer nada não Mas, já dizendo Aqui vai dar pra nós fazer um bom trabalho Aí na mineração Olha que as pedras ali Tudo Tirar aqui, ó Poxa Ou é Ih, acabou o carro aqui, mano Desse aqui Nem tinha visto Por isso que não fez Tô trollado agora, mano Ó Ó Ali Carrega Olha aí Você tá maluca, rapaz Isso aqui, ó Que ano, mano Isso aqui Top, né Agora aqui, assalto Boom Boom, boom, boom Ah, era Vou tirar essas pedras aqui Deixa eu clicar em Deletar isso aqui, ó Destruir Boa, cara Essa nave fica travada Aí, pronto Perfeito Quantos, é? Lingota é seis Seis, seis, seis Pega um, dois Já temos a metade Já Tem o que? Lingota e ferro Mais um Maravilha Já Vamos botar aqui, já No amolador Só pega aqui, ó Albinha Coloca aí também Aqui, ó Um Tá bom, já foi Aí Todas as ferramentas Agora Agora Zumbizado Vai passar mal Zumbizado Vai passar mal Que é essa ferramenta aqui, mano É dar muito mais dano, tá? Lembrar pra vocês Pô, caramba Pedra pesa muito, né? É que eu tenho que fazer a cesta, tá ligado? Pra pegar pedras Vai ficar top Vai ficar chum Pedra aí Tem que fazer a fornalhazinha também Eu vejo esse precedente de tecnologia Eu creio que precedente tecnologia Pra fazer ele também, mano Ó Tecnologia também, tá? É Até isso aqui precedente tecnologia, cara Você tá maluco, mano O Cavalete de Sekai Até isso agora precedente tecnologia Fico louco, mano Tudo precedente tecnologia agora Pena pra caramba aqui Depois eu saio juntando essas penas E faço mais dardo Essa X-Besta Ela, ó É topz Deixa eu ver aqui Eu tenho um S5 que precia, né? Acho que Eu acho que já dá Eu acho que já dá O combustível que nós usa É esse cara aqui, tá, mano? Deixa eu pegar isso aqui Só pra mostrar Beleza Tá lá Dois Lingotazinho agora Dois Dois Só dois Só dois Aê, pô Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui Pra esse lado Oi, sapinho Não vou pegar tu, não Pena, pena Ah, claro que pena Ah, não Se você spawnou Tá de sacanagem Quase, tá? Quase eu tenho a seco Esses dardos Vai servir Sabe pra quê, gente? Sabe pra quê Eu vou fazer muito dardo? Sabe pra quê, né? Pois é Eu quero a minha mochila grandona, tá? Vocês sabiam que eu quero Esse cara aqui, mano? Inclusive, eu vou ver Se precisa de tecnologia também Que tudo precisa de tecnologia É, é criada no TA Então eu vou precisar de tecnologia Mesmo assim Fazer essa mochila zona aí Vai ser uma meta, tá? Vai ser uma meta absurda aí Não é fazer O que é isso? Ah, pra lá, ursão Filha da mãe Nossa, que susto, mano Susto desse urso aí, mano Tem que pegar ele, mano Tem que matar ele, mano Vai ter jeito não, viu? Não vai ter jeito pra esse urso aí, mano Tem que usar a X-Beste aqui, mano Ó Tome-lhe Aqui é só Não tiver que quebrar Tipo esse É uma mola, mano Vem pra cá, ursão Que eu quero tirar um print daqueles, mano Eu morro, mas não perco o print Bom Eu morro, mas não perco o print Eu morro, mas não perco o print Meus amigos Vou pegar o urso aqui E botar pra cá Vou botar o print É, eu vou botar aqui Melhor, melhor, melhor Vou botar aqui na frente Eu morro, mas não perco o print, não, mano Só nenhuma, viu? Na cabeça? Como a X-Beste é poderosa, mano? É Ah, tá de sacanagem Isso aí ficou Não, cara Aí, meu bacana Já vai ser usado de Thumbnail Tá aí, meu bacana Já vai ser usado de Thumbnail Vou colher ele aqui Mas vai colher menos carne, entendeu? Menos carne Vou até lavar aqui agora Perfeito Por quê? Porque eu não tenho uma bancada ainda Coelho é apenas Caralho Uma carne Levaram a sério esse negócio de não coletar muito, né? Tudo bem, tudo bem Então, galera Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até agora Só tenho que agradecer a todos vocês Sem vocês o canal não é nada Lembre-se disso Fizemos aí todas as nossas ferramentas que nós precisamos Como picareta, machado e x-besta Né? Todas as ferramentas de metal aí Isso é muito importante pra nós E agora vai começar a brincadeira de verdade, ok? Vamos dar algumas exploradas aí No próximo vídeo aí Explorar o mapa Vai ser bem interessante E é nóis, beleza? Valeu Até o próximo vídeo Falou e tchau